Quando se está com uma infecção fúngica vaginal, cada dia conta. Mas com o Ginocanestene 1, com um único comprimido vaginal, podes tratar a candidíase vaginal num só dia. É fácil de aplicar e sentes-te bem mais depressa. Ginocanestene 1 comprimido vaginal. Porque cada dia conta. E continua a tratar os sintomas externos com o Ginocanestene Creme.